Os Dimas e seus teclados Quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero ser o seu dono Você tem que ser dona de mim Quero ter alegria Viver todo dia um amor sem fim Te amo, venero Te adoro, te quero Só gosto de você, meu bem Juro que não é fofoca Não troco, beijoca você por ninguém Quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero você só para mim Eu quero viver só pra você Quero ser o seu dono Você tem que ser dona de mim Quero ter alegria Quero viver só pra você Quero viver só pra você Quero viver só pra você Te conheci nos Estados Unidos Me mudei para o Brasil Era uma linda mulata E meu coração partiu Quase não me aguentei De saudade até chorei Quase não me aguentei De saudade até chorei Chorei de amor Chorei de dor Foi por você Que eu chorei Chorei de amor Chorei de dor Foi por você Que eu chorei Te conheci nos Estados Unidos Me mudei para o Brasil Era uma linda mulata E meu coração partiu Quase não me aguentei Quase não me aguentei De saudade até chorei Chorei de amor Chorei de dor Foi por você Foi por você Que eu chorei Chorei de amor Chorei de dor Foi por você Foi por você Que eu chorei ị de amor Tque lutte Foi por você O nosso lugar É você DeOUGH M weather Eu vou usar minha imaginação Pra ter você a hora que eu quiser Eu vou usar minha imaginação Pra ter você a hora que eu quiser Pois eu conheço cada curva do seu corpo E você um dia foi a minha mulher Pois eu conheço cada curva do seu corpo E você um dia foi a minha mulher Eu imagino você tirando a roupa Sem perder tempo louca pra ficar comigo Eu imagino você tirando a roupa Sem perder tempo louca pra ficar comigo Eu como sempre fazendo o que você gosta Te dando banho de lingo pertinho do seu umbigo Eu como sempre fazendo o que você gosta Te dando banho de lingo pertinho do seu umbigo Já não suporto tanto sofrimento Desse meu parco tanta solidão Já não suporto tanto sofrimento Desse meu parco tanta solidão Já que não posso ter você junto de mim De hoje em diante eu vou usar as mãos Eu vou usar minha imaginação Pra ter você a hora que eu quiser Eu vou usar minha imaginação Pra ter você a hora que eu quiser Pois eu conheço cada curva do seu corpo E você um dia foi a minha mulher Pois eu conheço cada curva do seu corpo E você um dia foi a minha mulher Eu imagino nós dois fazendo amor Em nossa cama ou em cima do sofá Fazendo amor lá embaixo do clubeiro Amamos a noite inteira e não cansamos de amar Fazendo amor lá embaixo do clubeiro Amamos a noite inteira e não cansamos de amar Já não suporto tanto sofrimento Desse meu parco tanta solidão Já não suporto tanto sofrimento Desse meu parco tanta solidão Já que não posso ter você junto de mim De hoje em diante eu vou usar as mãos Já que não posso ter você junto de mim De hoje em diante eu vou usar as mãos Minha comate perdeu seu emprego Ela acabou de me mostrar as mãos Minha comate perdeu seu emprego Ela acabou de me mostrar as mãos Trabalhava lá na casa do bocão E trabalhava de segunda a sexta Fim de semana dançava um porrazão Minha comadre é muito perigosa Pois ela leva o seu patrão no pau Ô seu bocão, se você não ter cuidado Minha comadre vai levar você no pau Ô seu bocão, se você não ter cuidado Minha comadre vai levar você no pau Ela vai levar o seu bocão no pau Ela vai colocar o bocão no pau Ela vai levar o seu bocão no pau Ô seu advogado não for bom, seu bocão vai se dar mal Ela vai levar o seu bocão no pau Ela vai colocar o bocão no pau Ela vai levar o seu bocão no pau Ô seu advogado não for bom, seu bocão vai se dar mal Minha comadre perdeu seu emprego Ela trabalhava lá na casa do bocão E trabalhava de segunda a sexta Fim de semana dançava um porrazão Minha comadre é muito perigosa Pois ela leva o seu patrão no pau Ô seu bocão, se você não ter cuidado Minha comadre vai levar você no pau Ô seu bocão, se você não ter cuidado Minha comadre vai levar você no pau Ela vai levar o seu bocão no pau Ela vai colocar o bocão no pau Ela vai levar o seu bocão no pau Ô seu advogado não for bom, seu bocão vai se dar mal Ela vai levar o seu bocão no pau 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 Então foi fazer uma geral Se caminhou para o primeiro hospital Chegando lá fez todo tipo de exame O pior dele veio só foi no final Chegando lá fez todo tipo de exame O pior dele veio só foi no final Seu Thomas quebrou o pau 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 Deu calandu Fez exame de próstata Fez exame de próstata Tem que fazer Fez exame de próstata Passado, gravado em minha mente Do meu sertão, do meu berço onde nasci Eu represento o cantar das cordoninhas A tardezinha, o cantar do juriti Lá na varanda, o encontro dos vaqueiros A fogueira no terreiro e o brilho do luar Aproveitando o clarão da lua cheia Moças brincavam de roda até o dia quariar E em dezembro a floresta tão formosa Representando o nosso verde da bandeira Tudo criado pela santa natureza É a riqueza desta terra brasileira O galo índio que cantava no buleiro Toda tardinha festejando anoitecer Lá no roçado a peroba derrubada O pé de cedro no quintal a florescer O galo índio que cantava no buleiro Toda tardinha festejando anoitecer Lá no roçado a peroba derrubada O pé de cedro no quintal a florescer Hoje é tão triste, pois está tudo mudado Eu não volto ao passado e nem quer me renascer Terra querida deste mundo é a rainha Minha santa mamãezinha eu ainda vou rever Tenho passado gravado em minha mente Do meu sertão, do meu berço onde nasci Eu represento o cantar das cordoninhas A tardezinha o cantar do juriti Lá na varanda o encontro dos vaqueiros A fogueira no terreiro e o brilho do luar Aproveitando o clarão na lua cheia Moças brincavam de roda até o dia quarear E em dezembro a floresta tão formosa Representando o nosso verde da bandeira Tudo criado pela santa natureza É a riqueza desta terra brasileira O galo índio que cantava no puleiro Toda tardinha festejando anoitecer Lá no roçado a peroba derrubada O pé de cedro no quintal a florescer O galo índio que cantava no puleiro Toda tardinha festejando anoitecer Lá no roçado a peroba derrubada O pé de cedro no quintal a florescer Hoje é tão triste pois está tudo mudado Eu não volto o passado e nem quer me renascer Terra querida deste mundo é a rainha Minha santa mamãezinha eu ainda vou rever Dimas e seus teclados Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei numa sofoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sofoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sofoninha Nha conha 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 con Convidei essa galera para o que for rosão tocar Peguei essa morena, quero contigo dançar Chancei com a morena, tá de olho na lourinha Ela tá que tá na dela e eu tô que tô na minha HÁ CUM dia, HÁ CUM, HÁ CUM, HÁ CUM, HÁ CUM, HÁ CUM, HÁ CUM, SHAPON College Eu vivo o tempo todo engarrado na sinfoninha HÁ CUM, HÁ CUM, HÁ CUM, HÁ CUM, SHAPON 당시 Nheco, 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 saponinha Eu vivo o tempo todo nheco, nheco, saponinha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei numa saponinha Eu vivo o tempo todo nheco, 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 saponinha Eu vivo o tempo todo nheco, 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 saponinha Eu vivo o tempo todo, minha conheca não sou boninha Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai Vai lá em casa, você vê, cai sereno, cai Eu tenho nota de cem mil, cai sereno, cai Pra forrar cama, você cai, cai sereno, cai Se você quer contratar dimas e seus teclados, é só discar 33 35 16 32 22 ou 33 91 15 39 16 O sereno já caiu, cai sereno, cai O ciriri tá pra chegar, cai sereno, cai Vou gravar aqui de novo, cai sereno, cai Pra galera delirar, cai, cai sereno, cai Menina, chupa laranja, cai sereno, cai Não jogar semente fora, cai sereno, cai Com a semente eu faço a bala, cai sereno, cai Pra matar quem te namora, cai, cai Cai sereno, cai sereno, cai Eu plantei cana caiana, cai sereno, cai Pra chupar de gome, cai, cai Pra chupar de gome em gome, cai sereno, cai Quem tiver amor firme, cai sereno, cai Segura, senão eu tomo, cai, cai sereno, cai O tocador desse teclado cai, cai sereno, cai Merece comer galinha, cai, cai Merece comer galinha, cai, cai sereno, cai Bem no fundo da cozinha, cai, cai sereno, cai Se eu soubesse escrever na água, cai sereno, cai Como escrevo no papel, cai, cai, cai Como escrevo no papel, cai sereno, cai Eu tinha seu nome escrito, cai sereno, cai Na pedra do meu anel, cai, cai, cai sereno, cai Eu saí de lá de casa, cai sereno, cai Tô cantando aqui agora, cai, cai sereno, cai Eu quero agradecer, cai sereno, cai Meu Deus e Nossa Senhora, cai, cai sereno, cai Eu saí de lá de casa, cai, 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 cai Eu saí de lá de casa, cai, 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 cai Eu saí de lá de casa, cai, 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 cai Eu toco siriri, eu toco sarara, remexe menina, requebra menina, até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarara, remexe menina, requebra menina, até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarara, remexe menina, requebra menina, até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarara, remexe menina, requebra menina, até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarara, remexe menina, requebra menina, até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarara, remexe menina, requebra menina, até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarara, remexe menina, requebra menina, até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarara, remexe menina, requebra menina, requebra menina, até o dia clarear Eu toco siriri, eu toco sarara, remexe menina, requebra 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 menina Conheci uma menina que vai até o chão Conheci uma menina que vai até o chão É meleixo gostoso, me chama a atenção É meleixo gostoso, me chama a atenção Quem não conhece a prima de João João é tão bom, me chamou pra quebrar Vou levar a minha prima, ela é danada Cristina, 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 Cristina Vou levar a minha prima, ela é danada Vou levar a minha prima, ela é danada Conheci uma menina que vai até o chão Conheci uma menina que vai até o chão É meleixo gostoso, me chama a atenção É meleixo gostoso, me chama a atenção Quem não conhece a prima de João Quem não conhece a prima de João João é tão bom, me chamou pra quebrar João é tão bom, me chamou pra quebrar Vou levar a minha prima, ela é danada Vou levar a minha prima, ela é danada Cristina, 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 Cristina Vou levar a minha primeira danada João é tão bom, me chamou pra quebrar João é tão bom, me chamou pra quebrar Vou levar a minha primeira danada Vou levar a minha primeira danada Crescina, 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 Crescina Vou levar a minha primeira danada Vou levar a minha primeira danada Crescina, 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 Crescina Vou levar a minha primeira danada Vou levar a minha primeira danada Dimas e seus teclados Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora vou seumar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Eu saí de capelinha Fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora vou seumar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar A coruja respondeu, agora vou seumar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou me dizer Dimas e seus teclados para todo o Brasil Um dia desse eu levantei de manhãzinha Peguei meu telefone pra te telefonar Disquei o um, disquei o dois, disquei o três Pra saber sua notícia de tudo que deixei lá Senti saudade daquele corpinho lindo Daquele beijinho doce, só você pode me dar Garota linda, você vai me desculpar Porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Ô meu vizinho, eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô no celular Garota linda, você vai me desculpar Porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Ô meu vizinho, eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô no celular Um dia desse eu levantei de manhãzinha Peguei meu telefone pra te telefonar Disquei o um, disquei o dois, disquei o três Pra saber sua notícia de tudo que deixei lá Senti saudade daquele corpinho lindo Daquele beijinho doce, só você pode me dar Garota linda, você vai me desculpar Porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Ô meu vizinho, eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô no celular Garota linda, você vai me desculpar Porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Ô meu vizinho, eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô no celular Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar Eu vou ter que desligar O sinal tá muito ruim porque eu tô na estrada e não consigo mais falar E eu vou ter que desligar Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti